Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos passar para a parte de criação de repositórios no GitHub. Então, nessa aula a gente vai fazer a criação lá dentro do GitHub. Vou entrar lá no site aqui para a gente poder fazer a criação. Lembra que eu já tinha deixado ele aqui. Essa aqui vai ser a tela que vocês vão logar quando vocês criarem, né? Então, eu vou vir aqui, ó. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser aqui, ó. Nesse botão aqui verde aqui em cima, eu vou clicar na opção Create Repository. Ou se eu não tiver essa opção, eu vou clicar aqui no mais aqui e posso escolher New Repositive. Qualquer uma das duas formas a gente vai conseguir solucionar. Então, eu vou vir aqui e vou criar um novo repositório. Esse novo repositório, eu vou vir aqui e vou criar, primeira coisa, o nome do meu repositório. Então, eu preciso de dar um nome aqui para ele. Eu vou criar aqui Repositório Teste. Ele vai estar dentro do meu usuário, né? Então, vai ficar aqui Repositório Teste. A descrição, se eu quiser colocar, é opcional. Aqui, o tipo de visibilidade dele. No caso, pode ser público, que todo mundo na internet vai ver. Ou privado, que você vai escolher quem vai conseguir visualizar e fazer as mudanças dentro dele. Então, no nosso primeiro caso aqui, por enquanto a gente não tem... Nossos projetos vão ser mais simples, não há tanta necessidade de bloqueio. Eu vou vir aqui e vou marcar ele como sendo um público mesmo, ok? Para a gente garantir a segurança depois, eu vou mostrar para vocês uma forma de trancar o repositório. Então, o interessante é que ele seja público, qualquer pessoa consiga ver, mas que a gente vai trancar ele para que só quando a gente quiser fazer alterações, a gente consiga. Então, aqui, eu vou marcar essa opção aqui, ó. Deixar sempre... Essa opção aqui, ó. Inicializar o repositório com o readme. É importante deixar esse arquivo de somente leitura aqui criado, porque senão a gente não vai conseguir configurar o nosso projeto na nossa máquina local também. Aí eu vou vir aqui e já vou marcar aqui o... Deixar o gitignore. Esse arquivo gitignore aqui, ele é importante porque dentro desse ponto gitignore, a gente vai configurar posteriormente quais vão ser os arquivos que quando a gente fizer o envio para a produção, esses arquivos não serão enviados para a produção. Como assim arquivos que não serão enviados? Imagina o seguinte, vocês estão configurando o ambiente de desenvolvimento de vocês. Quando vocês forem fazer um teste, uma alteração, a base de dados, ou seja, os registros dos arquivos, dos dados, por exemplo. Vamos supor que você está fazendo uma mudança em um sistema que cadastra clientes de uma empresa. Quando você for fazer a mudança nesse sistema, você não vai poder testar diretamente na base de dados oficial que a empresa utiliza. Você vai precisar de clonar essa base de dados para a sua máquina local também. Então você vai estar fazendo uma duplicação tanto do código fonte quanto da sua aplicação de banco de dados. E aí para você comunicar ela aqui no seu banco de dados, vão ser endereços diferentes, vão ser usuários diferentes e vão ser senhas diferentes do que está na aplicação. Só que aí o que vai acontecer? Se quando você fizer o commit, você enviar esse arquivo de conexão, você vai sobrescrever e você vai fazer a aplicação principal parar de funcionar. Então arquivos que contêm informações de pastas locais, que contêm informações de banco de dados local, você vai pegar e você não quer que eles subam lá para o seu git. Como que você faz para garantir isso? Basta você colocar aqui esses arquivos que vão estar dentro do gitignore. Então o gitignore vai ser um arquivo que você vai registrar informações de arquivos locais que você não quer que sejam enviados quando você fizer o commit, quando você fizer o envio dos dados lá para outro lugar. Então a gente vai, por enquanto a gente não precisa criar, então eu vou deixar essa opção aqui vazia e vou marcar aqui, ó, create repository. Ele vai criar o repositório aí para a gente e já está pronto. E agora, observa aqui que aqui tem alguns pontos importantes. Na parte principal do repositório, vocês vão ver esse botãozinho aqui, o verde, code. Esse primeiro momento aqui, vocês vão clicar nesse code aqui, vocês vão ver que existe uma URL aqui dentro. Essa URL, ela serve para a gente poder clonar o nosso git, ou seja, se eu quiser que alguma pessoa consiga copiar o conteúdo do meu git para a máquina local dele. Se você ver que ela tem um URL aqui toda para poder a gente fazer o clone, se eu vier aqui marcar use SSH, esse aqui é o arquivo que a gente vai utilizar para clonar quando a gente quiser que a gente baixe o nosso código fonte e também consiga enviar. Então, existem as duas formas, tanto pelo HTTPS quanto pelo SSH. Depois eu vou mostrar para vocês a diferença entre as duas. Então, essa primeira parte aqui é uma parte importante do code. E depois aqui nas settings, nas configurações, a gente tem algumas configurações importantes aqui para vocês modificarem. Aqui nas settings aqui, tem a opção aqui, ó, manage access, gerenciar acesso. Dentro dessa manage access aqui, eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro botão aqui, ó, manage, que é para gerenciar. E dentro dessa gerenciar acidenta aqui, a gente consegue modificar algumas coisas. Por exemplo, aqui é o primeiro, change visibility, ou seja, alterar a visibilidade do projeto, que é para tornar ele público ou privado, se eu quiser modificar. O transfer ownership, que é para modificar a responsabilidade, tipo, ah, esse projeto não é mais meu, eu quero que outra pessoa assuma ele. Eu clico aqui para transportar. E o archive this repository, que é para arquivar o repositório. Nesse momento que você, quando você arquiva ele, o interessante é que você deixa ele sempre como somente leitura. Então, ninguém não vai conseguir fazer modificação sobre ele nem nada. E por último, o delete this repository, que é para excluir o repositório. Então, essas quatro opções aqui, a gente vai estar utilizando, principalmente essa aqui de arquivar, que ele é interessante, porque, ah, eu finalizei um projeto, eu não quero mais ter modificações sobre ele. Principalmente quando vocês fizerem, ah, vamos supor, eu vou fazer uma atividade de uma disciplina e o professor pediu para me enviar o git. O interessante é que você arquiva o repositório para concluir, para deixar que ninguém mais modifique sobre ele. E aí o professor vai ter acesso à versão final. Ok? Então, a criação do projeto é bem tranquila. Eu peço que vocês criem o projeto aí também, que aí na próxima aula a gente vai estar fazendo algumas modificações. As partes mais importantes são essa aqui, code e settings. Outras aqui, mais para frente, quando vocês estiverem trabalhando mais com o git, vocês vão ter acesso a essas suas ações. Para a gente, no momento, o que a gente precisa são só dessas duas modificações, a parte de arquivar e a parte de code aqui para a gente poder fazer o clone. Ok, pessoal? Então, até a próxima. Tchau.